Eu quero dançar, quero me acabar DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Quero me acabar DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão